Algumas até nem sabem como é que vão trabalhar ainda. Mariline, neste meio e neste negócio não há formação profissional, não há workshops de broches, nem congressos da foda. Há apenas a tua boca e o teu ninho de amor. Olha, foda-se pá! Não sei mais o que é que é isso fazer! Eu não te gosto de ouvir dizer isso. Eu não te gosto de ouvir dizer isso.